De 15 a 17 de junho, a UFSM foi sede da reunião conjunta entre o Colégio de Pró-Reitores de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior e o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação, que promovem a aproximação entre as instituições de ensino superior. O Colégio de Pró-Reitores de Graduação da Andifes, ele reúne todos os Pró-Reitores de Graduação das Instituições Federais Públicas de Ensino Superior e o Forgrade, ele reúne as instituições públicas e privadas, então o Forgrade, ele tem uma amplitude maior e nesse sentido a gente faz sempre reuniões em conjunto, tanto o Cograde quanto o Forgrade, a gente costuma realizar essas reuniões em conjunto em determinados momentos do ano para que a gente possa alinhar determinadas situações que são essenciais para o ensino de graduação. Entre essas situações vão o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o uso de tecnologias educacionais em rede aplicada ao ensino e a sua regulação, também a perspectiva da formação inicial e continuada e a contribuição junto com a educação básica e o ensino superior, a perspectiva de formação docente, então nós temos uma série de temas em conjunto, a inserção da extensão nos currículos de graduação que são trabalhados minuciosamente com a sua problemática, com o seu enfrentamento, com o que precisa realmente ser desafiado e ampliado nesse sentido. A reunião foi promovida pela UFSM e pela Universidade Federal do Pampa. Ela é uma reunião muito importante porque ela tem o intuito de fortalecer essa rede de trabalho entre as duas entidades, de forma que as nossas necessidades, que os nossos anseios, que eles ecoem com maior amplificação em termos de país, tanto na busca por novas políticas públicas quanto pela reformulação da que nós temos. O evento reuniu mais de 100 pessoas, dentre integrantes da COGRADE e FORGRADE. Nos encontros foram debatidas temáticas que possibilitam o aperfeiçoamento do ensino superior, com a participação de importantes órgãos de gestão, como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. A partir de encontros como este, são pensadas políticas públicas para melhorar a educação superior no Brasil. O INEP trouxe dados das últimas avaliações do ensino superior no país para propor um diálogo sobre as técnicas de avaliação. Como responsável pela avaliação da educação superior, o INEP precisa do apoio das instituições. Não dá para a gente criar soluções mágicas e tentar implementar sem conhecer e respeitar as especificidades de cada curso, as missões de cada instituição. Então, a participação dos representantes aqui, os pró-reitores de graduação, é essencial para a gente, para nos ajudar a construir esse sistema de avaliação e ter resultados mais fidedignos, mais confiáveis, maior validade para o que a gente está fazendo. Nós estamos aqui do INEP, como convidados, para falar um pouco sobre a avaliação da educação superior e os próximos passos, enfim, os desafios e aquilo que a gente pode melhorar. E, ao mesmo tempo, a gente optou por participar de todo o evento de uma maneira de ter uma escuta, porque é muito importante para o INEP também ver como aponta, ver os seus problemas e de que maneira busca as suas soluções. Então, é um espaço de diálogo em que visa sempre, de alguma maneira, aperfeiçoar a educação brasileira. O INEP não consegue realizar seu trabalho sozinho. O INEP realiza seu trabalho em conjunto com a comunidade acadêmica. Então, pode-se estabelecer novas parcerias, enfim. O INEP realiza seu trabalho em conjunto com a comunidade acadêmica.